Volvo ultrapassa a marca histórica no mercado brasileiro. Montadora comemora números, liderança e os prêmios conquistados confiram. Pela primeira vez na história, a Volvo Car Brasil atingiu a marca de 8.273 veículos vendidos. O marco da trajetória da montadora escandinava, que possui a linha totalmente eletrificada, garantiu a segunda posição do mercado premium com participação de 18,3% no segmento. Olhando os números, a montadora afirma que os investimentos em eletrificação provaram ser efetivos e cada vez mais necessários para os objetivos da marca. Segundo a Volvo Car Brasil, pelos últimos resultados obtidos, o carro elétrico está cada vez mais próximo da realidade dos brasileiros. A Volvo é líder no acumulado do ano entre os SUVs premium com os modelos XC90, XC60 e XC40, que somam 26% de participação nas indas do segmento. Outro grande destaque é a liderança absoluta entre os plugins. A Volvo detém 56,43% dentre todas as marcas do Brasil e a diferença para a segunda colocada é de mais de 37%. A grande novidade da marca para este ano é seu primeiro modelo desenvolvido apenas em versão totalmente elétrica, o C40, que deve chegar no Brasil ainda este semestre. Além do crescente número nas indas dos veículos totalmente eletrificados, a marca sueca também bateu o novo recorde de prêmios conquistados. A avaliação de jornalistas especializados de diversas áreas garantiu a Volvo Car Brasil um reconhecimento que extrapola os produtos e reconhece tudo aquilo que a marca tem feito em eletrificação. Ao todo, nas diversas categorias, foram 15 prêmios garantidos pela marca sueca. Desses prêmios, o XC40 Richard Pure Electric conquistou 7. O modelo foi o carro elétrico mais vendido em dezembro de 2021 e mesmo com seu lançamento no segundo semestre, ocupou a terceira posição do ranking de elétricos mais vendidos do país, com 13,69% de participação. ... ... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma